Fala galera, boa noite, imagens de Liverpool ao vivo, estádio Hudson Park, daqui a pouco a bola rola com chuva. Eu, Gustavo Villani, vou trazer todas as emoções do jogo ao lado do Caio Ribeiro que comenta pra gente. O jogo de hoje é da FA Women's Super League da Inglaterra, é o time feminino do Everton contra o Tottenham. A expectativa é sempre de um grande jogo e eu espero que as equipes entrem motivadas. E o Everton entra com esse time, ó. Na tela, a escalação do Tottenham. A equipe que costuma pressionar a saída pro jogo, Caio, quero te ouvir. É um time, Guga, que já é conhecido por esse estilo de jogo mais agressivo, de uma marcação alta. E eu não acredito que vá ser diferente hoje, não. É um time, Guga, que já é conhecido por esse estilo de jogo. É um time, Guga, que já é conhecido por esse estilo de jogo. Com o primeiro toque na bola, vamos nessa bola rolando no primeiro tempo. Ótimo desarme, interrompe o ataque. Vantagem, e é pro Tottenham. Mas agora não tem vantagem, falta confirmada. Aliviou, a juíza economizou. Jogo começando, Vilani. Ela tá tentando controlar primeiro na conversa. Vai avançando com a bola. Trava bem a jogada. Ótima enfiada de bola. Perdeu! Cara a cara encheu o pé, mandou pra fora, Caio. Mas no mano a mano, pra que encher o pé desse jeito? Dá o bote, toma a bola. Dá até pra rolar a bola. Subiu demais. Mandou a bola pra aqui, bancada longe do gol. Bom passe por elevação. Livre, viu? Mandou por cima. Perdeu! Que chance pra abrir o placar, Caio. Fazer um gol aqui no comecinho do jogo, ia jogar toda a pressão pro outro lado. Vilani não podia perder. Parou, parou. Tem falta pro Tottenham. Essa aí passou. A arbitragem fica só no blá, blá, blá. Quer conversa? Vai pro sofá da Hebe, professora. Essa aí passou, essa aí passou, essa aí passou. Vai, 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 passando. Corta o passe bem no lance. Levantou, boa visão do jogo. Rebote, a bola tá viva. Perdeu! Na cara do gol! Com muita força, ela perde o gol. Que bomba! O Tottenham perde a bola. Sumanen. Deixa a marcação pra trás, que espetáculo! Bola fácil, nas mãos da goleira. Saiu, arremesso pro Tottenham. Retoma uma bola na defesa, numa boa. Ela arrisca a inversão. Bola por cima, boa visão. Bola enfiada, olha o perigo. Era pra fazer. Ela tinha tudo pra abrir o placar. Faz o gol. Não pode desperdiçar uma chance como essa. Faltar, falta dura. Pegou! Cartão amarelo, caiu. Era pra amarelo, sim. Cartão bem aplicado. Bateu curtinho. Carrinho na bola, pra retomar a posse. Livre, livre, quero ver! Christensen! Deu na trave! Morre a jogada. Não rendeu. Vilani, a bola na trave foi só pra fazer todo mundo levantar da cadeira. Achando que o gol de desempate tinha saído agora. Foi por muito pouco. rouba a bola na bola na bola na bola na bola. Na defesa. Desce com opção pro passe. É só a goleira pra fazer! É só tiro de meta. Ela teve tudo pra marcar. Falta cometida. Tottenham na cobrança. E a árbitra fica só no papo. O aviso, por enquanto, é verbal. Na próxima, ela dá cartão. Leu bem. Se posicionou e cortou a bola. Tem espaço. Dá pra partir. Defesaça da goleira. E sem rebote. Impede o gol. Cara a cara. Olha, Vilani, o empate vai se mantendo no placar por exclusiva falta de eficiência nas finalizações. Pela quantidade de chances criadas, era pra já estar vencendo esse jogo. Falta eficiência, fala o Caio Ribeiro. O que não falta é insistência. Quem sabe agora? Erra na saída de bola. Olha só o desempate. Perde a chance de passar a frente, Caio. Exatamente, Vilani. O jogo tá empatado. Não pode perder um gol desses. Bem, retoma sem falta. Se precisar, tem opção. Partiu sem marcação. Isolou. Armou a bomba no mano a mano. E perdeu. Acabou mandando pra longe. Talvez dali, a melhor opção fosse só colocar. De novo, tá com o Tottenham. Boa visão. Bola por cima. Isolou. Pra que força? Pra que força? Se existe o jeito, Caioba. Essa é uma das frases que eu mais uso aqui no FIFA. Entra ano, sai ano. Eu repito. Não é força. É jeito. Perde a bola, o Tottenham. Com o espaço, desce a ladeira. Livre, livre. Vai fazer. Pra fora do gol. Tirou demais com a cabeça pra fora. Olho aberto, faz o movimento e cabeceia pra baixo. Saiu tudo ao contrário. Ela corta pra dentro. A punida jogada. E é boa. Final do primeiro tempo. As atletas do Everton vão pro vestiário. Daqui a pouco tem mais. Com o primeiro toque na bola, vamos nessa bola rolando no primeiro tempo. Ótima enfiada de bola. Perdeu. Cara a cara encheu o pé, mandou pra fora, Caio. Mais no mano. Livre, viu? Mandou por cima. Perdeu. Que chance pra abrir o placar, Caio. Fazer um gol aqui no comecinho do jogo, ia jogar. Perdeu na cara do gol. Com muita força. Com muita força, ela perde o gol. Que bomba. Bola por cima. Boa visão. Bola enfiada. Olha o perigo. Era pra fazer. Ela tinha tudo pra abrir o placar. Cartão amarelo, Caio. Era pra amarelo, sim. Cartão bem aberto. Olha só o desempate. Olha só o desempate. Cance de passar a frente, Caio. Exatamente. Partiu sem marcação. Isolou. Armou a bomba no mano a mano. E perdeu. Acabou. Livre, livre. Vai fazer. Pra fora do gol. Tirou demais. Segundo tempo. Vamos nessa. Bola rolando no Hudson Park. No vazio. Acha arrancada. Gol. É o primeiro do jogo. Placar aberto. Tá aí o replay. Passou como quis pela marcação. E aí não perdoou. Tava cara a cara. Belo chute colocado pra balançar as redes. Um a zero. Vai recomeçar o jogo. Falta e falta dura. Ela chegou toda errada no lance. Sobe o cartão amarelo. Foi bem arbitragem. Era pra cartão, sim. Bem no lance. Tira o cruzamento. Tira o cruzamento. Tira o cruzamento. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. No limite, mantém o jogo, pode elevar perigo. Longe do gol. Tem que colocar a cabeça no lugar, miga. Substituição, jogo parado. Tira a bola e sem falta. É falta. Chegou mal no carrinho. Subiu o amarelo. E não foi por falta de aviso, Caioba. É isso, prometeu e cumpriu. E mandou um recado para os dois times. Acabou a conversa. Melhor ter cuidado redobrado nas divididas agora. Aperta a marcação, o ataque vai subindo. E roubada de bola, está no ataque. Bate, dá para o gol. Perdeu. O cara a cara pegou forte demais. Isolo. Não era lance para encher o pé. Escolheu mal demais o que ia fazer. Chegou bem para roubar a bola, sem falta. Desce para o ataque, aparece a opção. Falta, pita, arbitragem. Chegou atrasada, exagerou. A primeira é um papo, é uma advertência. Deu de novo, não tem jeito. Amarelo para ela. Não dava mesmo para ficar só na conversa de novo, não. Ela foi mais uma vez imprudente. E mereceu o cartão. O relógio marca. São 15 minutos, já passados da segunda etapa. Cochilou, o cachimbo caiu. Trava bem a jogada. Nossa! É com jeito, minha filha. Ela soltou o pé na bola. Perdeu por muito. Botou muita força na bola, Vilani. Era só ela e a goleira. Não precisava dessa violência toda. Finalizar por finalizar, sem capricho, não resolve nada, Guga. O time está concluindo muito mal as jogadas. E por isso vai sendo derrotado. O time está concluindo muito mal as jogadas. Petielberger. Bote preciso, recupera a bola. Do meio da rua. Na trave. Está viva. Atenção. Perdeu. Na cara do gol, Caio. Era a chance do empate, Vilani. Ela não pode perder esse tipo de oportunidade. O relógio marca 25 minutos da segunda etapa. Parou, parou. Tem falta para o Tottenham. A juizona fica só no blá, blá, blá. Mas anuncia que na próxima tem cartão. Boa leitura, interceptando o passe. Livre. Viu, mandou por cima. Perdeu. Cara, cara. Ficou fácil para a defesa. Os torcedores se animaram com esse escanteio. Vilani, é uma boa chance para o gol de empate. Viu, mandou por cima. Viu, mandou por cima. O jogo está parado, vem a alteração. Saiu o escanteio, longe do gol sem perigo, ela estava pressionada, meteu o cabeção na bola, pegou o mal. Desarba, retoma a bola, carrega no ataque, tem opção, por cima, atenção, vem perigo, pra fora, já pensou se ela mete no gol de voleio, Caio? Ia ser um golaço, sem deixar a bola tocar o chão, de primeira, finalização muito perigosa. Falta! Que carrinho! É ou não é pra cartão? Fala, Juizona! Depois do blá blá blá, ela age com firmeza, agora a arbitragem confirma, amarelo. E tá certíssima, não podia mais continuar só no papo. Olha o relógio lá no canto alto à esquerda, a diferença no placar é pequena, o tempo tá passando. Derrota em casa por enquanto. Não tem jeito, Vilani. Agora é ir pra cima pra tentar achar o gol que não fizeram até aqui. Tá 1 a 0 pro adversário. Dá pra evitar, no mínimo, a derrota nesses instantes finais. Vantagem! E é pro... Pauta! Que carrinho foi esse! E aí, Juizona, cadê o cartão? Tá aí, cartão amarelo. Decisão acertada, foi falta pra cartão. Não tem do que reclamar. Vem por elevação. Atenção, olha o perigo. Atenção, atenção! Tá na cara do gol! Lançou! Segunda trave! Sai do gol! Sai na hora certinha! Caio, ela foi buscar no pé da adversária. Se antecipou bem. Se ela der... Engatilhou pra fazer! Perdeu! Pra empatar, Caio! Era um gol feito, Vilani. Agora não parece ter mais muito tempo pra nada. Jogada limpa. Na moral, na bola. Na bola. Tá marcado o arremesso. Não dá. Tá marcado o arremesso! Éh. Éh. Áe. Uouf! Vem. Tá 30. Tá 30. Pelo Stopir! Tôba! Alha aberta, o Tottenham vai carregando, retoma a defesa, o ataque vinha com perigo. Ainda tem jogo, olha só, descendo pra tentar o empate. A bola saiu, meu Deus. Vai em direção ao gol. Bola pra fora, é arremesso pro Tottenham. Bartrip. E acabou! Não deu pra pontuar em casa. Vejam só. O jogo ficou aberto até o apito final, Ruga. A vantagem foi mínima. Até por isso, a derrota dói ainda mais. Olha só o desempate. Perde a chance de passar a frente, Caio. Exatamente. Partiu sem marcação. Isolou. Armou a bomba no mano a mano. E perdeu. Acabou, mano. Livre, livre, vai fazer. Pra fora do gol. Tirou demais. Gol. É o primeiro do show. Longe do gol. Tem que colocar a cabeça no lugar, miga. Batida pro gol. Perdeu. Caracara. Pegou forte demais. Isolou. Nossa. É com jeito, minha filha. Ela soltou o pé na bola. Perdeu por muito. Longe do gol sem perigo. Ela tava pressionada. Meteu o cabeção na bola. Pegou uma. Carrega no ataque. Tem opção. Por cima. Atenção. Vem perigo. Pra fora. Já pensou se ela mete no gol de voleio, Caio. Perdeu. Era pra empatar, Caio. Era um gol feito, viu, né? Querida numa fã. Coisa tem. Pra fora. Vamos lá. Vamos lá. Legenda por Sônia Ruberti